Esse é a taioba que eu conheço E olha, vai chegar mais novidades, gente E olha, vai chegar mais no final E olha, vai chegar mais no final Olha que... Ai, eu não sei o que dizer São lindas, lindas, lindas Para quem é amante de suculenta, como eu Olha, tem umas bem diferentes Bem diferentes mesmo Essa aqui, principalmente, que eu não conheço Eu só sei que vocês conheçam, né Mas eu não conheço Olha que maravilha Olha que linda Olha ela de novo aqui O que é esse parnel aqui com dois? Olha que lindo, maravilhoso, gente Tem uma mais linda que a outra Eu sei que... Olha essa aqui Olha esse... Esse daqui eu tenho em casa Olha esse... Olha essa, que linda Legal daqui que sempre tem novidades A gente sempre tem novidades E tá num treço bom Olha que... Nossa... Do outro lado Olha a gente... Que gracinha... E a semana que vem tem mais novidades Essa é a que é a Maria do Sol O Florzinho do Sol Alguma coisa assim Olha que maravilha isso aqui Esta, nossa, gente É muito bonita Muito bonita, né Oi Olha que linda Olha isso aqui, gente Adivinha o que que é Colar de lentilha Olha isso aqui Olha essa aqui Que linda Lírio da paz Tem algumas que eu sei o nome Que são plantas que eu vi na minha infância, né Olha aí Olha essa orquídea aqui, gente Eu não sei o nome Mas olha O que eu fico extasiada É a beleza delas O formato Uma coisa assim Maravilhosa Olha o pé dela aqui, ó O vaso dela Onde vai, ó Olha essa Essa renda portuguesa Ela tá bem queimadinha Mas ela tem lá Sua beleza Olha essa E pálida As bromélias Aquelas plantas aquáticas Olha pra quem tá louca atrás De um chifre de meado Olha que lindo As penconhas As penconhas Ah, já lembrei o nome dessa É Rosinha do Sol Mas também tem um monte Olha essa daqui, ó Sou apaixonada por ela Esse Olha essa aqui, ó Coisa mais linda Esse arranjo Um mais lindo Do que o outro Aí a gente queria Pra ficar sem É Que é meio pesado Mas esse Você só levava E como é E aí Devemos A CIDADE NO BRASIL 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 A PROCURA DE SUCULENTAS LINDAS E LUGARES MARAVILHOSOS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL